O bloco do Carlinho aqui entrevistando o vereador reeleito Edivaldo Bigode. Edivaldo, fala dessa emoção, da alegria de ser novamente diplomado vereador de Paulo Ramos. Amigo, a alegria é imensa. O coração está aguentando tanta alegria. Vou agradecer ao povo, a Deus, por ter dado mais essa oportunidade. Já no quinto mandato, eu espero que Deus consiga terminar aí até o final e possa fazer um mandato em excelência assim como o povo me conferiu e a juíza otomou lá. O senhor foi eleito pelo grupo que hoje é governista, mas que a partir do dia 1º de janeiro vai ser oposição. Como vai ser seu trabalho na Câmara? O nosso trabalho vai ser, como eu disse, a doutora, os conselhos são harmônicos. Nós vamos fiscalizar, vamos trabalhar. Os projetos que foram abrindo o povo estarem aptos a votar, os conselhos que foram abrindo o povo, com certeza, a votação. E o fiscalizar também, que é o nosso papel, que é fiscalizar o poder executivo. Como é que estão as conversas de bastidores para a presidência da Câmara? Nós temos duas chapas formadas. Temos a situação, que é o caso do prefeito, e a situação. Nós somos seis da presidência e são cinco. Numericamente, nós também. Eu não sei o que vai rolar até ela, dia 1º. E aí, se houver um convite aí do prefeito? Uma mensagem para o povo de Paulo Ramos, que lhe deu o quinto mandato de vereador. Eu estou imensamente a agradecer a todos, a todas as pessoas que me confiaram, esses tranços mandatos, essas milhares de pessoas que me mataram em mim. Muito obrigado. É um Feliz Natal para todos, Feliz Irmão. E que Deus abençoe cada um, e cada família que está hoje. Obrigado.